Boa tarde amiguinhos Hoje estamos aqui para mostrar os presentes que a nossa amiga do Canadá mandou, não é Jimmy? Não é Rosi? Então, como antes já tinha dito que ia fazer um vídeo Era para ter feito ontem, peço desculpa Mas não deu, não é Rosi? Está assim bem? Oh Rosi Manda beijinhos Rosi Então, os brinquedos vieram nesta caixa Oi, Rosi sai lá E a nossa amiga mandou alguns brinquedos que se faz Em casa Rosi Anda cá Jimmy Anda Oi Jimmy Anda cá Anda cá Anda cá Não tinhas medo Anda cá Pronto Anda cá Olha Rosi Olha a caixa Acho que a Rosi gostou mais da caixa Não é Rosi? Olha Pronto Pronto Rosi Pronto Rosi Cuidinho de Jimmy Oi Jimmy É Rosi Maria Então Ela mandou-nos aqui Rosi Não importas-te? Rosi Vou-te pôr na gaiola Rosi Fica lá com a caixa Toma Toma Aqui Está aqui a caixa Anda Vou-te pôr aqui Que é para ela entrar Aqui Rosi Anda Vá Anda para dentro Vem Vem Anda para dentro Vem Vou-te pôr aqui em cima da cadeira Para não bateres no Jimmy Coitadinho do Jimmy Anda cá Jimmy Anda cá Pronto Então Deixa eu tirar isto daqui Eu já Ontem estive A fazer algumas A ter algumas ideias Rosi Anda cá Anda cá Jimmy Aqui Porque a Rosi está feita má Má zona Está aqui a tua caixa Então Ela mandou-nos estes canudezinhos De cartão Que é para eles destruírem Jimmy larga-me o piercing Jimmy Ai Sim não Larga-me a orelha Ai Estes canudinhos Estas palhinhas Eles já andaram aqui a brincar Aqui Aqui Já fiz aqui um brinquedo Assim Isto aqui é couro Aqui Umas miçangas Aqui Assim O feixe Vim aos feixes Estes feixes aqui Ó Ó Rosi Agora não me veis Agora está o Jimmy Vim a estes cordezinhos Assim Vim a este amarelo também Vim a este Este rosa E estes coisinhos Que eu acho que isto Acho que é madeira Não tem cheiro Sim Este aqui também Não sei mas parece Aquelas cadeiras O material que é feito Aquelas cadeiras antigas Não sei Mas é para destruir Não tem cheiro Estes coisinhos aqui de cartão Acho que é cartão Assim Estes dois Assim Ah Mais Ah Já fiz outro aqui Um coração Assim De um giro O feixinho também veio Veio estas chuchas Assim Também E estes feijinhos assim Círculos Estrelinhas Este aqui também foi ela que mandou Estas chuchas e estes ganchinhos Já de outra vez Mandou-me também Muitos Eu até fiz uns brinquedos Com Com o coco Esther Tomei um furinho Assim Estes Ficar assim Tками Ah 뭘 Queres brincar? Tc Tc Caduz Rosy Danada Rosy Danada Rap Perseguição Calma Jimmy, tu fico surda. Vê estes círculos assim de madeira para eles se destruírem também. Não é Rosy? Vê o seguinte, mãe. Duas estrelas de couro. Um cavalinho. Oh, este é tão giro. Adorei este. Cuidado, cuidado, cuidado. Rosy, Rosy. Cuidado, Rosy. Rosy. Dá beijinho, dá beijinho. Anda. Linda. Coisa mais boa. Assim, este cavalinho. Veio, e depois veio assim. Já ela tinha mandado noutra vez, estes coisinhos. Sim, estas fuchas. Não, Rosy. Deixa o Jimmy. Ai. Não. Anda cá, Jimmy. Anda cá com a Rosy. Agora é a vez da Rosy para o ombro. Olha a Rosy. Agora fica o Jimmy ali. Ai, o Jimmy está em cima das coisas. Veio também miçangas. Assim, umas estrelas assim, madeira. Assim. Veio miçangas madeira de plástico. Veio este coraçãozinho que eu gostei tanto, 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 tanto. E, e esta borboleta, aqui, ai, se consigo acompanhar. Esta borboleta, tão linda, tão linda. Um carro. Oh, que coisa mais linda. Outro carro. Um lagarto. Um lagarto. Oi. 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 E uma maçã. Um lagartinho. Ai, Jimmy. Não. Jimmy. E depois veio assim, as miçangas. Vê estes... Não sei se consigo tirar estes ganchinhos. Oh, Jimmy. Jimmy, não. 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 Estes ganchinhos assim. Mostra, Jimmy. Mostra lá. Mostra para os amiguinhos. Mostra os ganchinhos. Mostra. Estes ganchinhos assim. Aqui é o fechinho para abrir. Não, Jimmy. Dá cá. Dá. Não sejas tão raivoso. Olha, Jimmy. Aqui. O que é isto? Tu gostas? Hum? Não, Jimmy. Jimmy. Não, Jimmy. 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 Tá. Feito tonto. Não, pim. Tá. monte. Olha. Olha, Jimmy. Tu gostas? initiated. Rhodesia também queres, hein. E este time? Um coração, um abelhinho no coração, amor. Ai, não comece a destruir. Ai 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 Tu gostas? Ai, tenho um cachecola. Ai, já não tenho afinal. ai 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 Thank you, Viv Diz Viv Thank you Diz Jimmy Vem, Rosie Rosie também quer brincar A minha Rosie A minha Rosie Não faz isso Não faz isso, coisa mal Olha aqui Ah, Rosie Então, Rosie Estás com medo? Toma Oi, pronto Rosie ficou chateada Mas o Jimmy gostou Ah, casinha mais boa Adeus, pessoal Diz adeus, Rosie Oh, Rosie Estás a olhar para baixo, porquê? A gaiata mais linda Adeus Tchau, tchau 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 Tchau